Fala galera do canal Pescando com Naka! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Hoje estarei mostrando a vocês como que eu instalo a ponteira inteligente nas varas telescópicas que uso nas pescarias de tilapia, tá pessoal? Beleza? Aqui eu estou com uma vara, a ponta de uma vara telescópica que eu não vou mostrar a vara inteira, né? Então eu desmontei ela, tirei a ponta aqui e aquela ponta aqui, essa parte da ponta também eu já esquentei ela, puxei e tirei fora, tá pessoal? É que ela não precisa e vai se trovar na hora de colocar Aí aqui tem uma ponteira Essa parte aqui é onde você vai conectar ela, né? É uma borracha molinha, né? Aí essa aqui tem várias cores pessoal, laranjado, vermelho, amarelo é conforme a cor, reflexo do sol assim, né? Normalmente eu uso amarelo ou laranja assim, né? Aí tem uns que tem preferência de cor, reflexo, alguma coisa assim, é melhor assim, então Eu já prefiro amarelo ou laranja, tá pessoal? Porque eu não vou ficar trocando de vara conforme o sol, essas coisas, tá? Beleza? Aí aqui é o isqueiro pra depois esquentar Esquentar a borrachinha aqui pra ela encolher Um estilete Pode ser até um cortador de unha Pra cortar a unha pessoal Pra cortar a unha, desculpa Pra cortar a linha, né? E aqui um... Uma cola, tá? Tem o famoso Super Bonder, mas... É... A marca... É independente, tá pessoal? E a linha de multifilamento É uma das dicas que... Depois que você esquenta com isqueiro Eu vou mostrar depois como que eu uso, tá? Eu uso multifilamento porque eu tenho bastante multifilamento em casa aí Aí eu uso pra... No final enrolar pra ela não... Tipo, quando você fisga um peixe assim Você não consegue levantar ela e dar a ponta assim Pra você não perder a ponteira Quando for... For pescar, tá? Beleza? Então vou começar aqui Passando uma cola Na ponta dela, tá pessoal? Aí sempre que vocês colocarem... Continue girando porque é perigoso... Ela pingar, tá pessoal? Não sei se dá pra vocês enxergarem, né? Aí agora aqui... É a borrachinha da parte da ponteira inteligente Aí você encaixa aqui dentro Até onde ele parar aqui, tá? Olha como ela ficou, tá? Aí é bom esperar de 3 a 5 minutos Até que a cola seque um pouco, tá pessoal? Beleza? Aí galera, depois que ela... A cola... A cola... Firmar um pouco assim, ó Que você puxa e ela não sai Agora você vem com o isqueiro aqui, ó Não encosta muito perto o fogo, tá? Vocês vão girando assim, ó Aí vocês vão ver que a... A borrachinha ela dá uma... Ela vai dar uma encolhidinha assim, ó Assim no vídeo talvez vocês não consigam... Enxergar... Ó... Já ficou bem firme aqui, né? Pessoal... Beleza? Ó... Não esquentem demais porque é borracha Ela derrete Ó... Como vocês estão vendo aqui, ó Um pontinho branco Ali já... Essa parte aqui da anteninha aqui Ela já... A borrachinha já queimou um pouco Ela já saiu É pouca coisa, pessoal Não coloque muito tempo Beleza? Aí aqui agora... Eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar um... Pegar a linha aqui Essa aqui... É uma dica que eu dou É um reforço que eu faço aqui, tá pessoal? Ó... No pé aqui... Vocês veem... E dá umas duas, três voltas E dei uns dois... Três laçadas aqui Dois, três nó Ó... Aí corta o excesso Aí depois vocês vão girando a linha, ó... Ou gira a vara ou vocês enrolam a linha Assim... Uniformemente... Apertem bem, pessoal... Tá? Aí viu o tanto que enrolesse, né? Não precisa ter... Ter na ponta Tudo ter lá na frente não, tá pessoal? É uns... Ah, não tem a medida certa exata, pessoal Ó... Isso aqui é pra fixar essa parte aqui Que... Foi colada e esquentada Pra ela não soltar... Mesmo... Tá? Aí estica bem... E corta o excesso Ó como ela ficou... Tá? Novamente... A cola... Essa cola é pra não soltar... Aí girem pra... O excedente não... Não pingar, tá pessoal? Ó... Agora... Ó como ela ficou... Tá? Aí... Bem no... No pé da ponteira aqui... Essa partinha preta aqui... Tem a borrachinha... Tem a parte já onde... É a parte aqui... Que... Tá ponteira... Aí aqui... Vocês entortam... Passam 90 graus nela assim, ó... Pra que isso Anderson? Isso aqui é a hora que vocês foram pescar... Por exemplo... A vara tá reta aqui assim, né? Se você deixa essa aqui a ponteira... Retinha assim... Você não vai enxergar assim... O funcionamento dela... O intuito dessa ponteira... Você vê ela trabalhando assim... Do lado aqui... Assim, ó... Tá? A ponta tá assim... Ela faz 90 graus... E ela tá assim, ó... Aí a hora que o peixe... Puxar ou pular... Ele vai fazer esse movimento aqui, ó... Ó o ângulo que você tem aqui, ó... Você deve ter uns 15 centímetros... Pra você ver... Deixa a vara aqui assim, certinho... Assim, ó... Daqui o peixe pular ou puxar, ó... Você vai ver... Todo esse pedaço aqui trabalhar, ó... Ó... Por isso que esse ponteiro de advento... Esse aqui é muito interessante... Você deixa bem na flor d'água assim, ó... Na hora que eu tilate... Algum outro peixe puxar... Super legal, pessoal! Essa aqui é uma das dicas que eu... Que eu dou nos meus vídeos, tá? Essa aqui, principalmente... Esse... Dica do reforço aqui, né? No... No pé aqui do... Da onde você... Cola e esquenta... Isso aqui é super importante... Porque, ó... Mesmo dando a ponta da vara, ó... Você pode puxar... Agora é pra você... Pode puxar, 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 puxar... Que ele não vai escapar... Beleza, pessoal? Aí, pessoal! Vou encerrando o vídeo por aqui... Quem não é inscrito... Se inscreva no canal... Compartilhe com seus amigos e familiares... E deixa seu joinha! Muito obrigado por terem assistido por ter aqui... E uma ótima pescaria pra vocês! Beleza? Falou! Tchau, tchau!